Eu queria parar de errar e meter o louco Costurar linhas do tempo, fumando cigarro solto Entortar toda essa destra que me aperta faz com que eu escreva torto Esquecer que a culpa do culpado tá ocupando o meu povo Existe mil razões pra justificar seu roubo Mas não tem explicações pra sumir, não perder o pescoço A culpa não é minha, se cuspiu no meu esboço Mas a culpa vai ser minha se voltar a fazer de novo A morte, eu dancei com a vida, me mostraram os fatos Cachei na batida, diminuo no tempo, acelerei minha rima Para de vez, não tem delay, pra que mais lei? Se o povo não lê, a culpa é de quem? Minha também, né? Fazer o que? Nada a temer Me diz por que? Somos frutos da enganação Estão se entregando por valores e uma puta no colchão Me esbrecaram nesse tempo que me faz bilado em não Obama Vocês tem instrumento, mas tem pouco samba E já faz tempo que minha raça anda na corda bamba Mas no calar da minha glock, cês fica de perna bamba Geração, smartphone, se mata alienado Olha que semelhança, criança não sai de casa com medo de ter infância Santa ignorância, vou voltar pra terra santa Onde a Eva é culpada E a culpa é de quem? Minha também, né? Fazer o que? Se o povo não lê, nada a temer Vai se fuder, ando sem dormir 24 horas Letras alcoolizadas e depois e chora agora E depois e chora agora E se esse corre não virá A culpa é minha e eu carrega até que eu morra E se esse hit não virá A culpa vai ser nossa, foi nós que fez essa porra Vou me bater, apresento pra você menor Cê não sabe se o talento é correria que é maior Mas que na mão é o meu look quando marco de viver Os vime que me critica por virar o que cê quer ser Talvez quando cê crescer, tu aceite aí no fundo Não tem palco bastante pro sonho de todo mundo E eu luto de corpo e alma pro meu nome tá ali Quando alguém bate palma, o portão costuma abrir Em geral se acha pique, diz que vai subir E se o azulzinho tá no bolso, ajuda, diz aí Mas se pelo menos metade é cruzão entre nós Até nisso nós tem menos da metade dos pós Cês conto os dias que eu coloquei com a grana no bolso Eu sei, eu ouço, mas eu conto os dias que eu não coloquei E se me impedir de porrango na mesa Um dia próxima que tu vai ver a mesa de surgir Versos infantis escritos com lápis de cores Lápide de suas linhas ou escolha lápis de flores Cês é cobrador, eu não tô de cinquenta assim quente Cês quer dar o troco, mas eu sempre saio na frente Desacredito mesmo depois de ouvir o som Só chega em algum lugar se o seu sofá forro dos cem pistons Mas minha mente tem pra sair e fazer o que deseja Meu coração nas rima, o seu numa bandeja Se tu me chama pro seu disco, mano Sei qual o risco de ter o disco do ano E no teu verso do disco Porque o meu é tipo a bomba da Coreia Ainda nem lançou e já põe medo na plateia Cala a boca pra dizer que cima cê tá se achando Quando achar cê está fodido ainda Tô procurando, pega um verso, só um Dos que eu lancei esse ano Se tu tivesse escrito, cê não tava lá se gabando Tô procurando, tira da puta